Agora a gente quer trazer aqui pra vocês um convidado muito especial. Ele é um grande companheiro, a gente andou viajando junto e eu falei, Tostão, vamos lá, vamos fazer o Viola Minha Viola. O aplauso de vocês pro grande sanfoneiro Tostão. Aô, Tostão! E a gente vai cantar uma música. É uma música linda, a composição dele e do Luiz Acal, né? É uma música maravilhosa. Histórias da Vida. Tropeços que a vida tem, eu encarei. Histórias que a gente inventa, destino desfaz. Estrada que o mundo traça pra gente seguir. E uma canção pra decifrar dentro de mim. E ainda que for de sonhar E ainda que for de doer E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E ainda que for de sonhar E ainda que for de sonhar E ainda que for de doer E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E o tempo que ainda existe Pra gente aprender Tropeços que a vida tem Eu encarei Chorar nos braços de alguém Também já chorei Histórias que a gente inventa Destino desfaz Estrada que o mundo traça Pra gente seguir E uma canção pra decifrar Dentro de mim E ainda que for de sonhar E ainda que for de doer E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E ainda que for de sonhar E ainda que for de doer E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E ainda que for de doer E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E o tempo que ainda existe Pra gente aprender E o tempo que ainda existe